Olha que lindo que eu comprei na Shein. Eu amei demais. Que fofo. Aí também é quase um ano pra chegar. Eu não compro mais na Shein. Eu fui taxada. Mas, e já isso aqui eu não sei o que é. Não me lembro de ter comprado isso. Não me lembro não. Eu não sei o que é isso. Sinceramente, eu não sei. Ah, o negócio de jogar joguinho. Fim frari. E eu não sei o que é isso. Eu tô apaixonada por esse cordão, gente. Sério. Eu amei demais. Ele chegou. E aí? Eu não sei se comprei esse Jota. Não é só não. É a minha dieta. Hum. Vamos lá.